É. Chegando a rosa com fome. Ela disse que ele tinha que levar o gás e tomar a tinta lá na casa dela. E põe no homem. Espero que ela consiga comprar. Vamos lá. Olá pessoal, boa noite. Carlos aqui. Vamos começar aí mais um episódio da nossa maratona. Como chegamos, hein? R$1,17. Falta o poço mesmo. Vamos fazer o que é? Vamos lá. Não achava que ia voltar para esse jogo. Branco. O branco para mim é neutro. Porque meu objetivo, minha meta, minha estratégia é que eu vi que eu não me dou muito bem com o stop. Deixa eu parar aqui. Eu não me dou muito bem com o stop. Eu pensei, tá. Eu acho que se eu operar devagar, assim, uma estratégia que demora muito para... Ah, é neutro mesmo. uma estratégia que demora muito para o sinal de entrada aparecer. Talvez eu não precise de stop. imagina um padrão gráfico que aparece duas ou três vezes por hora só. Você não precisa de stop. E assim, você me permite quebrar a banca. Stop isso. Mas eu não vou usar só isso também. eu não vou usar só isso também. É... Um dia atrás, me perguntando se eu estava usando de toda a motivação disponível, eu reparei que eu não estava usando o bloqueador de conta. Eu posso bloquear a conta por 24 horas. Ah, era a entrada aqui, ou não? Era a entrada aqui. Esqueci, rapaz. Olha o que vai dar. Deu preto. Mas enfim, espera o outro. Esqueci, tem que deixar tudo pronto. Hum! 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 Vamos lá. O sinal... Vamos lá. Preto. 10 centavos. O banco estava mais baixo, estava 0,89 centavos. O que eu estou com o seu nível prata, eu tenho cashback semanal. Eu ganhei 0,28 centavos. Acertei. Não parece, mas... Isso é 10% da banca. Não parece, não é pagão, não? Não parece, não. Oxe. Apagou. É mais um sinal, hein? Os melhores dias são quando fica tudo alternadinho, assim. Porque aí o dinheiro entra rápido. E nos dias que não, ele sai devagar. Aqui, esse é um dos pilares para você ganhar dinheiro em cassino. É isso. O dinheiro tem que entrar rápido e sair devagar da sua conta. Não foi. Acabamos aí devolvendo. Muito bom. Eu gosto de operar ouvindo a música. Vamos ver aqui o que eu vou ouvir aqui. Hoje foi o dia do eclipse, né? O céu inteiro ficou nublado, rapaz. Você é louco. Toda vez que tem eclipse, parece que ele não... Você não vê o céu em lugar nenhum. Isso é tudo nuvem. Onde é que você olha? Onde é que está a biblioteca aqui? Acho que é o meu canal. Ah, estou fazendo aí a maratona das flexões de braço também. Cada dia eu aumento uma. Hoje foi o dia... Hoje foi dia 2. 15 flexões. Não percam. Lá vocês vão poder ver a minha cara. Isso é louco. Não tem playlists. Também, se eu conseguir multiplicar essa banda aqui, nem que seja por mil, já é história. Vermelho aí pra mãe. Eu lembro que eu já usei essa estratégia aqui. Mas eu fiquei... Se eu não me engano, eu abandonei ela porque estava devagar demais. E aí eu não gostei. E aí eu falei, eu não. Se eu acertar, eu continuo. Isso é a mesma coisa que fazer martingale. Não, é a mesma coisa que a Blizz está fazendo martingale contra mim. Não, é a mesma coisa que a Blizz está fazendo martingale contra mim. E aí eu não vou ver a Wage for today. E a Blizz está fazendo martingale contra mim. Eu vou ter uma vez que a Blizz está fazendo palo pra mim. Quando a Luz está fazendo martingale contra mim. Aqui é um bloquinho. É tudo música que tem na Interplay List. Vamos lá. Vamos lá. A força de sombra. A força de sombra. Um, é que a bola não usa. Um prazer. Um prazer. Sexta-feira eu tô na bala. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Ah, pra ir mesmo no banho Ainda dois cliques E o deus, isso tá pior, hein? Tchau. Isolou? Um, dois, três. Um, dois, três. Vermelho, vermelho. Vermelho. Um, dois, três. 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 Opa. Oi. Mas se está queimando a tela, não dá para ver? Não. Então ela não vai ver. Só se voltar, não sei. A tela não queimou porque ela recebeu. Recebeu? Ela recebeu. Ela respondeu? Não. Ela estava com o celular aí? Ah, não vi. Porque... Porque... Aqueles dois queimam a tela. Mas por que isso aqui queima? Cai água? Pode ser água que cai. Pode ser queda. Às vezes o aparelho é velho também. Agora você está preocupado, né? É. É porque eu achei que podia responder. Não. Nem queima da tela. Um, dois, três. Um, dois, três... Um. 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos vermelhizo o lado ali. Vamos lá. 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 Vamos ver essa aqui, acho que é brasileira. Acaso. Música que bombou, rapaz, três anos atrás. Incrível como a gente esquece as coisas. Música que bombou. Música que bombou, rapaz, três anos atrás. Música que bombou. Música que bombou, rapaz, três anos atrás. Música que bombou. 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 ferrugem. Essa eu gosto, então vou salvar nas duas playlists da família e playlist da música é brasileira. Caramba, eu já tô bom demais nesse ranking. Ah não, eu não postei. Achei que tinha errado já. Pra você acreditar, pra tocar seu coração. Varões da Piscitinha. Eu não queria ver seu rosto. Pra você acreditar. Ah, sim. Hoje é dia de branco. Pra você acreditar. Nada aconteceu. É teu. Existiria eu. Olha bem no meu olhar. Você vai notar enfim. O amor te fez. Pela primeira vez. Sem o seu carinho. Eu não sou ninguém. Que louco. Que louco seria de perder você. Sou ninguém. Você me faz tão bem. Você me faz tão bem. Pra você acreditar. Meu amor é teu. Existiria eu. Olha. Você vai notar enfim. O amor te fez. Meu amor. Meu amor disse. A gente vai falar um dia O Brasil vai estar aqui O Brasil vai ser aqui O Brasil não está no dia Eu não sou ninguém Bem Mas é bom sinal Pensa que eu não reparei Eu gostei dessa música aqui Que música é essa aqui? Tem que dar um sinal aqui 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 Se lucir Se lucir Eu não sei porquê que eu coloquei essa música aqui Acho que não fui eu que escutei Então Tem que dar um sinal aqui Então Tem que dar um sinal aqui Só que eu vou acessar Um sinal aqui Tem que dar um sinal aqui E aí Não sei o que dá de ser Ah, também não fui eu esse aqui. Vamos ver o sertanejo. Seminete Cristiano, as melhores. A playlist de 34 músicas deles aqui, todos gostei. Os caras tem música boa. Cantor mediano, fazer 34 músicas boas, ele tem que gravar pelo menos umas 400 músicas. A não ser que você tenha um compositor trabalhando pra você, né? Tá meio isolado aqui. Quando sumiu o álcool, aí deu ruim pra mim. Isso aqui é o playlist da família. Um sinal. Falta 21 minutos. Tchau. 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 Compañeiro. Compañeiro. Eu estou achando que é anúncio. Final de vídeo. Oh, essa é boa também. A última vez que eu ouvi essa música foi quando fui consertar o carro. É muito emocionante. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Será que vem uma sequência de alternados aí? Não dá. Menos de 10 minutos. 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 A saudade dela agora Deixa eu jogar essa honra A saudade dela A saudade dela Acho que Vamos ver, tem dois minutos ainda A saudade dela Dando um alarme aqui, bloqueei a conta, é só daqui a 24 horas Ferida curada O amigo taxista lembra do que é, é boa E a próxima A saudade do que é, é boa A saudade do que é, é boa 43 segundos E aí E aí E aí E aí E aí E aí Deu Conta E aí Restrições E aí 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 E aí